Olá galera, meu nome é Edivaldo, pessoal, seguinte, eu já falei sobre gráficos aí no Excel, dei uma prévia sobre gráficos, tutorial 1, 2 e 3, é o seguinte, eu vou estar falando hoje sobre, vou estar ensinando aí umas dicas, diagrama de pareto, beleza pessoal? Então eu já até comecei aqui, certo? Olha lá, escrevi aqui, diagrama de pareto, a gente vai estar jogando aí nesse gráfico Bom, diagrama de pareto, pessoal, é uma ferramenta da qualidade, é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas, nas causas de perdas que devem ser sanadas aí, então a gente utiliza esse diagrama de pareto aí, entendeu? É originário do estudo de um economista italiano chamado pareto, então daí ficou aí, diagrama de pareto, então vou estar ensinando aí para vocês aí, beleza pessoal? Vamos lá então, deixa eu ver aqui o que dá para a gente fazer, deixa eu pensar aqui, não tem muita, vou tentar criar alguma coisa aqui só para vocês verem, opa, deixa eu ver pessoal, é aqui, então aqui eu tenho aqui, sei lá, só para me identificar aqui, vou pôr aqui, sequência, sequência aqui, sei lá, vai ser a, sei lá, sei lá, a 1, vou fazer até aqui, beleza, só para, 2, 3, 1, vou fazer, então, só para mim, né? Beleza, acho que nem precisa disso aqui, viu pessoal? Vamos lá, vamos pôr aqui, ó, fazer isso aqui, fica melhor, uma sequência aqui, né? Tá vendo? Então vai de 1 a 12 aqui, né? Deixa eu alinhar aqui, fazer até aqui mais ou menos, dar uma alinhada aqui, então aqui eu tenho minha sequência, né? Sequência minha, mas eu vou estar trabalhando então com meus defeitos aí, né? Então, aqui eu vou pôr, sei lá, tipos de defeitos, estou dando um exemplo aqui, tá pessoal? Tipos de defeitos, sei lá, tipos de defeitos, né? Beleza, vou pintar aqui, certo? É aqui, então vou ter, vou pôr defeito aqui mesmo, tá pessoal? Defeito, defeito 1, né? Defeito 1, depois defeito 2, até aqui, né? Olha lá, tem 12, né? Beleza, então agora o que eu vou falar para ele aqui? Então tem a frequência, pessoal, né? Ele tem uma frequência, né? Com que frequência que está apresentando esse defeito aí, né? O defeito 1, defeito 2, tal. Então vou lá na minha, certo? Na minha, opa, frequência, frequência, frequência. Aqui eu vou ter meu acumulado, né? Aqui é o acumulado, acumulado, né? Certo? Aqui eu vou ter, o que eu ia fazer, pessoal? Né? Então aqui eu vou ter o meu acumulado, e aqui eu vou ter minha porcentagem. É bem simples de fazer isso aqui também, tá pessoal? Não tem segredo não, tá? Vou ter aqui minha porcentagem, vou até pintar aqui, nessas bordas aqui. Certo? Então aqui, sei lá, vou jogar aqui, ó. 250, eu vou colocar em ordem aqui, pessoal, mas aí depois, né? Seus, vocês podem estar classificando aí, né? 210, opa, sei lá. 210, está aqui. Olha lá, está vendo? Já está, né? Do maior para o menor aqui, né? Ou do menor para o maior, contando ali. Beleza, pessoal? Então está aqui, né? Com frequência aconteceu esse defeito, com frequência aconteceu esse outro aqui, né? Defeito 1, qual a frequência dele, né? Então agora aqui eu vou para o meu, aqui, acumulado. Então aqui eu tenho que ir para a minha, para a minha porcentagem aqui, pessoal. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Ah, deixa eu fazer isso aqui, ó. Quer ver, ó. Aqui eu vou, vou fazer isso aqui, ó. Aqui vai ser, eu vou mesclar aqui. Aqui vai ser o meu, total. Total, né? Aqui eu vou pôr um igual, soma. Soma, ó, pessoal. Clico aqui na célula, né? E4, arrasto até aqui a célula E15, né? Fecho parênteses aqui. E já vai ter minha soma aqui. Certo? Belezinha? Vou dar um trocadinho mais leve. Beleza, então já vai ter aqui. Então aqui, daí, o que eu vou falar para ele aqui? Olha lá, ó. Vou falar para ele aqui, então. Igual, minha porcentagem, ela tem que ser assim, ó, pessoal. Tem que ser, minha porcentagem, ela tem que ser essa aqui, né? Ó, a minha frequência, o número de frequências lá de defeitos, né? Dividido, dividido pelo meu total. Pelo meu total. Certo? Aqui, pessoal, clico aqui, ó, um F4 aqui, ó. Eu vou estar travando aqui, tá? Olha lá, ó. Dei um F4 aqui para ele travar na, né? Para ele travar aqui para mim, ó. Entendeu? Ó, dou um Enter aqui. Certo? Vou trazer até aqui, ó. Arrastei até aqui. Eu venho aqui, pessoal. Olha lá, ó. Agora eu não estou trabalhando com porcentagem, então eu ponho aqui, ó. Clico em porcentagem aqui, ó. Tá vendo? Ele já me trouxe aqui um número em porcentagem aqui. Beleza? Olha lá, ele já me trouxe aqui já. Tá vendo? Ó, já me trouxe aqui. Belezinha? Ó, dá um Enter aqui. Então, aqui eu vou falar para ele assim, ó. Igual a esse aqui, certo? A minha G4. Aqui, pessoal, eu faço assim, ó. Igual a minha F4, né? Eu falo para ele aqui, ó. Igual a minha... Não, acho que é certo eu vou fazer assim. Igual a esse. Deixa eu ver. Que eu tenho que falar para ele o seguinte, né? Então, eu tenho que falar para ele assim, não. É, pessoal, estou viajando aqui, ó. Igual a essa aqui. A G5. Certo? Mais a minha aqui de cima aqui, ó. Tá vendo? Ah, isso eu não quero saber o acumulado. Então, é isso aqui mesmo, pessoal. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Então, eu fiz isso aqui. Tá vendo, pessoal? Olha lá. Olha lá. Peguei igual a G5, né? Mais essa daqui. Aí, eu só dei aqui no cantinho aqui, ó. Né? Ele estava assim, né? Olha lá. Para ele já puxar para mim, ó. Tá vendo? Olha lá. Eu vim aqui no cantinho aqui, ó. Olha lá. Ele já puxou para mim lá. Tá vendo? Olha lá. Entendeu? Agora, a gente já vai para o gráfico já. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha lá. A gente já vai lá para o gráfico já. Entendeu? Vamos gerar o gráfico já. Essas informações aqui. Então, não tem muito segredo, tá, pessoal? Olha lá. Eu seleciono aqui, ó. Meus defeitos. Minha frequência. E meu acumulado. Né? Olha lá. Então, é isso aqui. Né? Isso aqui que eu quero lá que apareça para mim no gráfico lá. Certo? Então, eu seleciono aqui, ó. Da... Né? No exemplo que eu dei aqui. Da D3, né? Até, certo? A F15. Belezinha, pessoal? Então, está aqui, ó. Seleciono aqui. Venho aqui e inserir. Ou F11, como eu já ensinei, né? Nesse caso, vou estar vindo aqui mesmo, né? Olha lá. Selecionei. Inserir. Certo? Vou vir aqui em colunas. Pegar esse primeiro aqui mesmo, ó. Né? Olha lá. Peguei esse primeiro. Ele já está aqui. Está vendo? Ele já está aqui já. Certo? Agora, eu vou formatar aqui, né? E alterar o tipo de gráfico aqui, ó. Olha o meu acumulado aqui, ó. Está vendo? Eu não quero que ele apareça assim, né? O meu acumulado aqui. Eu quero que ele apareça aqui, ó. Então, eu cliquei nele. Olha lá. Alterar o tipo de gráficos. Né? Com o botão direito. Alterar o tipo de gráficos. Vou pôr esse aqui, ó. Está vendo? Olha lá, pessoal. Linha com marcadores. Olha lá, ó. Está vendo? Olha lá. Está vendo que ele já está aqui? Né? Agora, eu venho formatar ele aqui. Está vendo? Olha lá, ó. Botão direito de novo, né? Olha lá, ó. Eu venho formatar série de dados. Tá, pessoal? Formatar série de dados. Olha lá, ó. Está vendo que ele está eixo principal? Não. Eu quero eixo secundário. Entendeu? Então, ó. Cliquei de novo nele. Com o botão direito. Formatar série de dados. Certo? Aqui na janela que se abre, ó. Já está aqui, ó. Opções de série. Né? Eu vou eixo secundário. Está vendo? Olha lá, ó. Fecha aqui. Olha, pessoal. Está vendo? Vou adicionar um rótulo nele aqui, ó. Está vendo? Adiciona até um rótulo nele aqui. Adicionar rótulo. Está vendo? Vou formatar aqui para ele ficar aqui para mim. Olha lá. Está vendo? Formatar. Cliquei de novo nele com o botão direito. Formatar rótulo de dados. Certo? Vou dar uma formatada nele aqui. Olha lá, ó. Valor. Certo? Quero que ele fique no centro lá. Olha lá. Que ele fique no meio lá. Certo? Deixa eu fechar aqui. Pessoal. Está vendo? Para a gente visualizar melhor, eu vou mover ele aqui, ó. Então, clico aqui nele, né? Vou mover ele aqui, ó. Está vendo? Vou pôr aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Diagrama. Diagrama. De pareto. Pareto. Diagrama de pareto. Certo? Pareto. Excel. 2010. Opa. Não cabe aqui. Está no Excel aqui. Beleza? Diagrama de pareto no Excel. Para ele ficar aqui, para melhor eu visualizar aqui. Belezinha, pessoal? Deixa eu ver se eu vejo. Já. Não, não era isso que eu queria fazer, não. Nossa. Que ridículo que eu deixei, né? Né? Olha lá. Então, ele já está aqui, já. Tá, pessoal? Eu posso estar formatando ele aqui, ó. É isso aqui, ó. Agora aqui é só uma questão de formatação aqui. Belezinha, pessoal? Se eu quiser deixar, né? Alinhar ele aqui, né? Se eu quiser pôr o rótulo nele, deixa eu diminuir aqui, ó. Está vendo? Então, não tem segredo. Está vendo, pessoal? Vou estar fazendo de novo aqui. Deixa eu ver com quanto tempo que está. Está com 11. Então, eu vou deletar, né? Vou deletar ele aqui, ó. Não é isso que eu queria fazer. Cancelar. Ó. Ele não está aqui, meu gráfico aqui, ó. Vou excluir ele. Certo? Olha lá. Excluir o gráfico. Então, já preparei aqui minha planilha aqui, certo? Então, eu vou gerar o gráfico agora, né? Olha lá. Então, eu selecionei até o meu acumulado, certo? Selecionei até aqui. Vim aqui inserir. Inserir gráfico de coluna. Cliquei nesse primeiro aqui, né? Vamos ouvir ele aqui, ó. Está vendo? Lá. Por aqui, ó. Só por aqui, ó. Diagrama de pareto. Ó. Diagrama de pareto. Né? Ó. Para me visualizar melhor. Ele já está aqui. Certo? Deixa eu diminuir aqui, ó. Diminuir aqui na porcentagem para vocês verem aqui. Né? Cadê ele aqui? Tá aqui embaixo. Ó. Ele aqui escondidinho. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Cliquei aqui. Ó. Formatar série de dados. Com o botão direito. Formatar série de dados. Nossa, pessoal. Não foi aqui, não. Deixa eu ver. Cadê ele aqui? Ai. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Formatar série de dados. O que eu fiz aqui? Aqui, ó, pessoal. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Tá vendo? Nossa, não estou conseguindo pegar ele aqui. Calma aí. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Tem que deixar ele... Ah, pessoal. Aqui, ó. Primeiro eu tenho que fazer isso aqui, ó, pessoal. Estou viajando aqui, ó. Pessoal, estou viajando aqui, ó. Alterar tipo de gráfico. Estou viajando aqui, pessoal. Desculpa aí. É aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Aqui, ó. Já tinha feito. Agora estou fazendo errado. Eila. Olha lá, ó. Tá vendo? Né? Tá vendo? Pessoal, acho que eu não expliquei legal isso aqui. Vou excluir de novo aqui. Vou explicar bem explicadinho aqui. Para vocês não terem perigo aí. Olha lá, ó. Então, eu tenho aqui minha tabela. Vem aqui. Olha lá, ó. Vem aqui, pego do tipo do meu defeito até o acumulado. Inserir. Colunas. Olha lá, ó. Eu quero que ele mova aqui para mim. Né? Então, eu vou pôr aqui, ó. Olha lá, ó. Diagrama de pareto. Diagrama de pareto. Eu que dei esse nome, né? Vocês podem estar lá. Quer dizer, eu quis colocar esse nome aqui, né? Para aparecer aqui para mim, né? Vocês podem dar o nome aí que vocês... Né? Gráfico de pareto. Diagrama de pareto. Então, ele está aqui, ó. Pessoal, eu tenho que alterar primeiro aqui, ó. Tá vendo? Altera aqui, ó. Cliquei nele. Olha lá. Alterar tipo de gráfico, certo? Eu altero aqui. Eu quero para isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Linhas com marcadores. Clico nele. Olha lá. Ele já apareceu. Agora eu clico nele aqui de novo. Com o botão direito. Formatar série. Né? Olha lá, ó. Isso secundário. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá aqui já. Belezinha? Olha lá, pessoal. Tá certo. Clico nele aqui de novo. Adiciono um rótulo nele. Olha lá. Ele já tá aqui já. Belezinha? Ó. Se eu quiser aqui, formatar rótulos aqui. Né? Posso falar para ele colocar no centro aqui para mim. Certo? Número, preenchimento. Olha lá. Sem preenchimento. Ó. Dá um enter aqui. Ó. Vou postar aqui, ó. Formatar rótulo. Vou pôr aqui, ó. Preenchimento. Preenchimento sólida. Ó. Vou dar uma corzinha aqui para ele aqui. Olha lá. Tá vendo? Olha só. Olha lá. Tá vendo? Só para dar um... E aqui eu posso estar apoiando, né? Como eu já ensinei já. Tá vendo, ó, pessoal? Olha lá. Vou dar uma aumentadinha aqui. Né? Ó. Só para mim. Ó. Clica aqui. Ó. Adminuindo aqui e tal. Né? Ó. Deixa eu deixar aqui, ó. Ó, pessoal. Então, não tem segredo, né? Aqui é a questão de formatação. Já inseri, já colocar rótulo aí, né? Nos outros gráficos aí, né? Olha lá. Título acima aqui, né? Então, é isso aí, pessoal. Isso daí tá um exemplo aí, né? De diagrama de pareto aí. Belezinha? Então, tá aqui a tabela, né? Posso puxar isso aqui para cá. Não. Aqui, ó. Essa tabela aqui. Olha lá. Aqui tá meu banco de dados. Aqui, né? Minha tabela aqui, né? Olha lá. Vou pôr a BD aqui, ó. Tabela. Opa. Né? Olha lá. Entendeu, pessoal? Olha lá. Acho que ficou bem explicado aí, né? Então, não tem segredo, não. Então, isso aqui é o nosso diagrama de pareto. Beleza? Olha lá. Tranquilinho, pessoal? Espero ter ajudado aí, alguém aí, né? Belezinha? Até um próximo vídeo tutorial aí. Beleza, galera? Fui. Acesse meu blog aí. Vai lá no YouTube lá. Se gostou do meu vídeo, dê um joia lá. Belezinha, pessoal? Hoje eu tô contente de receber meu primeiro comentário aí. Sobre o vídeo aí. Tá? Beleza, pessoal? Muito obrigado. Então, até uma próxima. Fui.